O que é isso? Quando ele pegar no pandeirinas a bomba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba de ficar assim Mas eu só boto bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeirinas a bomba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba de ficar assim O batuqueiro, o batuqueiro, o batuqueiro O batuqueiro de gumbar O batuqueiro de gumbar O batuqueiro de gumbão Quero ver a grande confusão Sabe o simpante O batuqueiro de gumbão De bom, 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 bom É o samba rock, meu irmão É mais em compensação Eu quero ver o buggy, o gui de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa, numa batuca da brasileira É mais em compensação Eu quero ver o buggy, o gui de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batuca da brasileira Vem, vamo lá, mas eu sou bop, bop No meu samba, quando o tio Sam Pegar no tamborim Quando ele pegar as baterinas a boba Quando ele entender que o samba não é gumbar Eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba de ficar assim O batuqueiro, o batuqueiro, o batuqueiro O batuqueiro de gumbar O batuqueiro de gumbar O batuqueiro de gumbar Quero ver a grande confusão Sabe o simbato O batuqueiro de gumbar O batuqueiro de gumbar É o samba rock, meu irmão É mais em compensação Eu quero ver o buggy, o gui de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa, numa batuca da brasileira É mais em compensação Eu quero ver o buggy, o gui de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa, numa batuca da brasileira E vamo lá O batuqueiro de pato e dum de O batuqueiro de gumbar O batuqueiro de gumbar O batuqueiro de gumbar É o samba rock, meu irmão Sabe o simbato O dope, dope, dopeira O batuqueiro de bom, bom, bom É o samba rock, meu irmão O batuqueiro de gumbar O batuqueiro de gumbar